Bom moleque, e aí? Beleza? Bem-vindos a mais do vídeo, galera, e mais uma vez aqui de FIFA 16, exatamente, galera, quinta-feira, dia 17 do 9, sai aí o FIFA pra gente poder testar no EA Access. Você consegue jogar o jogo 5 dias antes por um prazo lá, que agora eu não me lembro de quanto tempo, acho que se eu não me engano, você tem 5 horas de jogo pra você testar alguma coisa desse gênero. Eu não me lembro ao certo, mas de qualquer modo, quinta-feira já começa o modo carreira no FIFA 16 e eu ainda estou em dúvida, meus caros. Eu tinha comentado pra vocês lá no Twitter e no Facebook que eu ia jogar com exatamente o Watford, o time da Inglaterra, da Bundesliga, que subiu pra primeira divisão e pegou por empréstimo aí o Ibarbo. E tem um time bem legal, galera, o time não é forte, o time não é pelão, mas também não é muito, muito fraco. Então seria bem bacana, por estilo de modo carreira que eu gosto de fazer, que é pegar um time ruim, fazer contratações, vender e deixar ele o melhor time da Europa. Então esse é o grande motivo de eu ter pego o Watford nessa temporada, ou querer pegar, né? E na temporada passada ter pegado também o Newcastle, que era exatamente a mesma coisa, o time não era forte e não era fraco, era um time mediano, então é isso que eu estou tentando focar. Tem outros times da Inglaterra também que são assim, claro, tem o Fulham, tem, sei lá, o Sohampton, entre outros, mas eu gostei do Watford. Eu acho que é um time que, sei lá, tipo, eu gostei, sabe? Aquele time que você gostou, fala, cara, eu quero pegar esse time, eu gostei do elenco, gostei dos jogadores, eu acho que vai dar um modo carreira sensacional. Mas muita gente está reclamando, falando, pô, a Barclays encheu, pô, vai contra o time, vai com o Marseille, joga na França, vai com o Olympique de Lyon, vai com o Olympique de Marseille. Tem várias pessoas falando isso e eu fiz uma votação, galera, a votação está aqui embaixo, é só você votar, é só você clicar e votar no que você quer. Tem quatro opções. Temos lá, sim, eu enjoei e não veria o modo carreira com o time da Barclays. Pô, você não veria o meu modo carreira por caso que eu estou na Barclays, essa é a primeira opção, falando aí pra vocês. A segunda, eu não enjoei, veria sem problema algum. A terceira opção é sim, enjoei, mas eu veria o modo carreira sem problemas algum também. Tipo, eu enjoei da Barclays, mas sim, eu ia continuar vendo o modo carreira aqui no canal. E por fim, a última, não enjoei, mas eu queria outro time da Barclays. E se você votou nessa opção, deixa o time aqui embaixo que você queria, lembrando. Nada de Chelsea, nada de Manchester United, nada de Manchester City, nada aí de... Qual outro time que é forte hoje em dia na Barclays? O Liverpool tá bom demais. Eu acho que são esses, né? Lembrando, se você votou, você não enjoou da Barclays e quer que eu vá com outro time aí da competição, O time tem que ser fraco, galera, o time tem que ser um time pequeno pra gente fazer esse negócio de tentar deixar ele grande. Trabalhar com uma verba salarial baixa, trabalhar com uma verba ali bem pequena pra gente conseguir fazer várias coisas e conseguir aí deixar o time bom. O Watford é um deles, o Fulham talvez seja outro e assim por diante. O Crystal Palace, só que o Crystal Palace eu não acho legal. Mas então é isso, galera. Já se você quer outra liga, como por exemplo lá que eu falei, eu estava indeciso entre o Watford ou o Marseille, o Olympique de Marseille. Faça a votação ali no site, galera, e até quinta-feira eu tenho que decidir. Eu conto com a ajuda de vocês pra me fazer ajudar aí a ver qual time eu vou. Eu vou falar pra vocês que eu estou mais ansioso em jogar com o Watford por ele ser um time mais fraco e a liga ser totalmente licenciada, já que a francesa ainda a gente não sabe se vai ser totalmente licenciada igual a Barclays, né? Ter ali todos os estádios, ter o placar da Ligue 1, né? E assim por diante. Então, essa é a minha dúvida, galera. Deixa aqui nos comentários, eu conto com a ajuda de vocês. É isso aí, então. A gente se vê no modo carreira do FIFA 16, que já vai começar. Lembrando, um vídeo diário às 17h30, todo dia, às 5h30 da tarde. Claro, se a gente voltar a atingir aquela meta que eu vou fazer, cara, vai ser igual no FIFA 15, galera. Igual no FIFA 15. Então, é isso daí. Um grande abraço do Mu. Se você não quiser perder, não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque quando eu começar a postar esses vídeos, você já vai ficar sabendo na hora certa, no momento exato. É isso daí, então. Um grande abraço do Mu. Falou até mais. E foi. Não vale de nada, porque não vai ter a Liga Brasileira. Exato. Mas como assim, Mu? Não vai ter time brasileiro? O que aconteceu? Então, a EA conseguiu fechar com somente 16 times. Esses times são Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense, Cruzeiro, Vasco da Gama, São Paulo Futebol Clube, Atlético Paranaense, Havaí, Chapecoense, Ponte Preta, Joinville, Figueirense... Obrigado.